Micael Esse é o som que apaixona os corações Venha com o Micael Lucas, o príncipe da barra Volumescínica Minha linda, eu, Valdiva Essa é pra você, minha linda Fala assim, ó Meu amor, se você soubesse o quanto eu estou Apaixonado, cheio de amor Apaixonado, cheio de amor Quero ficar do seu lado, seja como for Te amar pra sempre, te dar meu amor Te amar pra sempre, te dar meu amor Vem, é pro meus braços que eu te quero sim Te quero agora, do começo ao fim Amar você vai ser pão pra mim Do meu lado, eu quero sempre ter você comigo E sem o amor eu não corro o perigo A solidão é o meu maior castigo Apaixonado, apaixonado faz o que quiser Faço loucuras por esta mulher Eu faço tudo, tudo por você, mulher Eu faço tudo por você, mulher Faço da minha mágica nação Eu faço tudo por você, mulher Faço da minha mágica nação Apaixonado, cheio de amor, apaixonado, cheio de amor Quero ficar do seu lado, seja como for Te amar pra sempre, te dar meu amor Te amar pra sempre, te dar meu amor Vem, revi os meus braços, que eu te quero sim Te quero agora, do começo ao fim Amar você vai ser pão pra mim Vou ficar feliz com essa paixão Você morando no meu coração Eu quero sempre ter você aqui Do meu lado, eu quero sempre ter você comigo E seu amor eu não corro o perigo A solidão é o meu maior castigo Apaixonado, apaixonado eu faço o que quiser Faço loucuras por esta mulher, eu faço tudo Tudo, tudo por você mulher Do meu lado, eu quero sempre ter você comigo E seu amor eu não corro o perigo A solidão é o meu maior castigo Apaixonado, apaixonado eu faço o que quiser Faço loucuras por esta mulher, eu faço tudo Tudo por você mulher E seu amor eu não corro a minha álbum E seu amor eu faço o que quiser Vem, caro Lucas Apaixonado os corações Yadipa 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 Vem se apaixonar Com Micael Lucas, o príncipe da parra Agora no Home 5 Vem assim comigo Eu gosto dela, ela ama de mim Imagina, eu sem ela, ela sem mim Eu gosto dela, ela ama de mim Imagina, eu sem ela, ela sem mim Seria o que? Nessa vida só eu e você Sem o seu amor, não sei viver É uma loucura Quando a gente está apaixonado Só quero amar e ser amado Ninguém segura Nessa vida só eu e você Sem o seu amor, não sei viver É uma loucura Quando a gente está apaixonado Só quero amar e ser amado Ninguém segura Eu gosto dela, ela ama de mim Imagina, eu sem ela, ela sem mim Eu gosto dela, ela ama de mim Imagina, eu sem ela, ela sem mim Seria o fim E pra cantar comigo Essa apaixonada Convido eles Mike Maninho Mike Maninho O novo batidão do Brasil Aô, eu sem ela, ela sem ela, ela sem mim Ninguém segura Ninguém segura Nessa vida só eu e você Imagina, eu sem ela, ela sem ela, ela sem mim E pra cantar comigo Imagina, eu sem ela, ela sem mim Seria o fim Seria o fim Eu já errei Eu já errei, já sofri, já chorei, já bebi Por um amor Que não era verdadeiro E que hoje eu não estou mais com esse amor Tenho certeza que você também já passou por isso Essa música eu escrevi pensando em cada um de vocês Que já errou com várias pessoas Tentando buscar um grande amor Mas não encontrou Uma história Já tinha começado Uma história de amor De amor infiel Fico pensando Nas brincadeiras e brigas Até ontem eu chorava Lembrando do seu aflito Só você que eu queria pra mim Pra sempre te amar Tanto, tanto que eu fiz por você Agora se acabou Todo o nosso amor Pra mim, eu garanto que eu vou te esquecer Nem que eu errei de novo com outras Quando chega a mulher certa Quando chega a mulher certa Vou saber Não é você Não é você Pra mim, eu garanto que eu vou te esquecer Nem que eu errei de novo com outras Quando chega a mulher certa Quando chega a mulher certa Vou saber Vou ser uma mulher certa Ficou pensando Fico pensando Nas brincadeiras e brigas Até ontem eu chorava, lembrando do seu apelido Só você que eu queria pra mim, pra sempre te amar Tanto, tanto eu fiz por você, agora se acabou todo o nosso amor Pra mim eu garanto que eu vou te esquecer, nem que eu erre de novo com outras Quando chega a mulher certa, vou saber, não é você, não é você Pra mim eu garanto que eu vou te esquecer, nem que eu erre de novo com outras Quando chega a mulher certa, vou saber, não é você, não é você Já passou sua vez Já passou sua vez Eu tentei demais, hein? Mas com você eu não erro mais A vida que segue Me caiu o Lucas Agora no volume 5 E foi com essa música Há muito tempo atrás Onde tudo começou E foi com ela que eu me inspirei E foi assim, ó Vem se apaixonar com o Miquel Lucas O Pris Vilaparra Alô, Dalvana Souza E essa é pra você, minha linda O cheiro Pode ser sozinho Mesmo sem querer Se eu penso em você Dentro do seu orgulho E com o seu alvo E com o meu de mirando Você Não tem esse sentimento Nem parece Amor mitual Porque você some Aparece, por favor Me dê um sinal O MSN A gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Que sou a mim Eu sou a mim Só sei dizer Seu nome Seu nome Cadê você? Que sou a mim Eu sou a mim Só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome E foi assim onde tudo começou Foi por causa dessa música Oh, paixão Se embora comigo Ao vivo Vem, come Cabe aquela coisa assim Olha só sozinho Vejo sem querer Só penso em você Entro no seu orgulho Clico no seu alvo Clico admirando você Tanto esse sentimento Nem parece Amor mitual Por que você só some Me apareça Por favor Me dê um sinal Oh, oh, oh O MSN Roja se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem de pensar Doidinho pra te amar Oh, oh, oh Cadê você? Que sou a mim Que sou a mim Eu sou a mim Só sei dizer Seu nome Seu nome Cadê você? Que sou a mim Eu sou a mim Só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Eu sei dizer Seu nome E com o Lucas Falando de amor Valeu, TJ! Ô, Príncipe da Barra! Agora no Home 5! Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás de você De você Gatinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo Mas não fui eu quem farei Virei um pouco de atenção E você só me ignorava E você só me ignorava E um pouco de carinho E você só me esnobava Iniciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de previsto O nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás de você Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás de você Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais De você Gatinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo Mas não fui eu quem farei Queria um pouco de atenção Queria um pouco de atenção E você só me ignorava Queria um pouco de carinho E você só me esnobava E viciado em WhatsApp E me avisando sobre mim E como era de previsto O nosso amor chegou ao fim E acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás de você De você Oh, paixão que machuca o coração Micael Lucas pra você Micael Lucas, o príncipe da barra Valeu Valeu Acabou O príncipe da barra Agora no volume 5 Vem assim comigo Vem A gente Já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não erra Porque eu já te esqueci Quando eu sinto saudade Da sua cama Quando bebo da vontade Alô Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor O jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor O jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente Já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Quando sinto Quando sinto saudade Quando sinto saudade Dessa cama Quando bebo da vontade Alô Alô Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô 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 Eis amor Alô Alô A gente fazia até amanhecer o dia Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Valeu, Micao Lucas! Tamo junto, hein? Valeu, com certeza, Diego Salles Obrigado, hein? Valeu! Micao Lucas Bolo e 5 Vem cantar comigo, vem! Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, penta mais uma vez Amor, me faça esse favor Reveste em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Reveste em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Não acredita no amor Eu só te peço, penta mais uma vez Amor, me faça esse favor Reveste em mim Reveste em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Maria Santinha Era bem confortadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por 100 Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira Mas agora superou Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha Tá nos rolês de pulseirinha Virando o look na boquinha Descendo com o copo na mão Doou na mão Essa música vai pro acaso É das mansões Ele gosta, velho Outra e mal Bola comigo assim Maria Santinha Era bem confortadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por 100 Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira Mas agora superou Maria Santinha Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha Tá nos rolês de pulseirinha Virando o look na boquinha Virando o look na boquinha Descendo com o copo na mão Doou na mão Agora é o estúdio gravando tudo ao vivo, hein Ficou solteira Vai, vai, vai Propris na barra Alvilô Micael Lucas Volume 5 Alô, Taísa Santana Essa é pra você, minha linda O cheiro Vem ter um minuto Pra falar Que eu preciso de você, meu amor 59 segundos É o que resta Pra entender essa paixão do meu bem Cada segundo que se passa Mais aumenta essa vontade Esse desejo Essa paixão Que me domina Me fascina O teu jeito de menina Tão linda Você enlouquece meu coração Você sabe que eu Tô em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo Amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo Amor Te fazer feliz Por toda a vida Cada segundo Que se passa Mais aumenta Essa vontade E esse desejo Essa paixão Que me domina Me fascina O teu jeito De menina Tão linda Você enlouquece meu coração Você sabe que eu Tô em suas mãos O tempo passa depressa O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo Amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender O que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo Amor Te fazer feliz Por toda a vida Cada segundo Que se passa Mais aumenta Essa vontade Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu Nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal saber Quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga E me pergunta Como eu tô Você não desiste Me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sou um ferido Que não se capiza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa foto Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu Você perdeu O amor Da sua vida Você era feliz E não sabia E não sabia Aí me liga E me pergunta Como eu tô Você não desiste Me chamar de amor Não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sou um ferido Que não se capiza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa foto Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Sou um ferido Que não se capiza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa foto Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz E não E não sabia Você era feliz E não Sabia Micael Lucas Agora no Romo e Cinco Canta com o Príncipe da Farracinha Enquanto uns apontam A gente ganha Enquanto o povo fala A gente ama Na cama Não tem espaço Pra maldade O mundo tá querendo Malvastar nós dois E o nosso amor Tá cada vez mais forte Vamos calar na boca E quem duvidou A gente junto Tá dando uma sorte Quem disse que a gente Não ia dar certo Porque nós dois Não combinava Tá se mordendo De raiva Tá se mordendo De raiva Quem disse que era só mais um Assim onde uma semana Não passava Tá se mordendo De raiva Tá se mordendo De raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Quem torceu contra mim Você Tomou na cara O Príncipe da Farracinha Alô Reinaldo Silva Essa é pra você Enquanto uns apontam A gente ama Enquanto o povo fala A gente ama Na cama Não tem espaço Pra maldade O mundo Tá querendo Uma paz Pra nós dois E o nosso amor Tá cada vez mais forte Tamo calando A boca De quem duvidou A gente junto Tá dando uma sorte Quem disse que a gente Não ia dar certo Que nós dois Não combinava Tá se mordendo De raiva Tá se mordendo De raiva Quem disse que era só mais um lancinho Que a semana não passava Tá se mordendo De raiva Tá se mordendo De raiva Quem disse que nós dois Não dava certo Que nós dois Não combinava Tá se mordendo De raiva Tá se mordendo De raiva Quem disse que era só mais um lancinho Que a semana não passava Tá se mordendo De raiva Tá se mordendo De raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Mais sucesso apaixonado pra vocês Micael Lucas O príncipe da farra Alô, Wanderlé, Eduardo, Arja, Aline Souza e Alessandra Souza Essa é pra vocês Volume 5 Vem se apaixonar comigo assim, vem Se ficar dançando assim, desse jeito Ou achar que a música é boa Com você fica tudo perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra viver Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando Eu te amo Vencei a minha semana O fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que eu digo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vencei a minha semana O fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que eu digo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Essa é mais uma apaixonada É o beijão E que tal outro lugar Pra ver a casa ou pra subir Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com vocês, vou inventando meu dia Vencei a minha semana No fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado Com meu disco arranhado Naquela parte que eu digo te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencei a minha semana No fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado Com meu disco arranhado Naquela parte que eu digo te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencei a minha semana No remédio controlado Com meu disco arranhado Naquela parte que eu digo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencei a apaixonar comigo Volumescico Volumescico Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa e choval pro poder Que eu sonhei tanto E tentou mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Bancoaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo Tomar com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Bancoaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar Com cachaça Eu vou tomar Com cachaça Com certeza Vem com o Mikael No volume 5 Ô Opa Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo Tomar com cachaça Se o vício não matar A saudade mata Se o vício não matar A saudade mata Abraçando meu amigo Ednan E o senhor José De Confresa, Mato Grosso Abraço Micael Lucas Pior que vírus Quando ele me traiu Eu fiquei de cama No boteco Voltei Mais de uma semana Doente de amor Vivendo drama Com sono de 51 na veia Com a injeção de conhaque De noite, manhã De tarde Eu me curei Da judiação Que ele me fez O coronavírus Nunca me assustou O coronavírus Nunca me assustou Eu já peguei Coisa pior E já chamei de amor Eu já peguei Coisa pior O coronavírus Nunca me assustou O coronavírus Nunca me assustou Eu já peguei Coisa pior E já chamei de amor Eu já peguei coisa pior Com sono de 51 na veia Com a gestão de conhaque de noite, manhã, de tarde Eu me curei, taxa de ação que ele me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E já chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E já chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E já chamei de amor Eu já peguei coisa pior 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto